Olá e bem-vindos para mais um dia do Advent of Code hoje o dia 16 e e os comentários que eu tenho para este dia são poucos faça aquilo que ele foi ele foi o dia mais difícil até agora sem qualquer sombra de dúvida eu vou passar a fazer um pequeno resumo desta vez o dia 16 chamava-se proboscidea vulcanium proboscidea basicamente para quem tiver curiosidade é uma ordem de mamíferos que basicamente tem tromba ou seja elefantes e então foi isso mesmo que encontramos portanto voltamos entramos cada vez mais para dentro das cavernas das grutas e encontramos um conjunto de elefantes lá dentro dentro daquilo que viemos agora a descobrir que é um vulcão e temos 30 minutos para evacuar todos os elefantes de dentro do vulcão e para para portanto este vulcão está quase em erupção e para tentar aliviar a pressão vamos olhar para uma rede de canes e válvulas de alívio de pressão que por acaso está dentro do vulcão por alguma razão e então aquilo que nós temos como input é para uma lista de válvulas temos qual é a vazão da válvula este flow rate da válvula ou seja quanta pressão é que ele liberta por minuto as válvulas não estão todas na mesma na mesma sala portanto existem várias salas nestas grutas e diz aqui também a segunda parte da linha é é a válvula a a neste exemplo que está na sala com a válvula a liga através de túneis as outras estas outras três válvulas ou seja então o nosso input é uma lista de válvulas qual a vazão dessas válvulas e a quais outras válvulas elas se ligam coisas importantes a notar é que nem todas as válvulas válvulas têm um valor positivo e isto vai ser bastante importante algumas válvulas não têm valor nenhum de vazão e significa que não vale a pena abrir essas válvulas mas então o objetivo desta primeira parte é verificar qual é a maior pressão que nós conseguimos liberar sendo que abrir uma válvula válvula demora um minuto e percorrer qualquer túnel demora também um minuto ou seja neste caso se eu quiser ir da aliás tenho aqui os exemplos que por exemplo no primeiro minuto não acontece nada e então ao primeiro minuto minha opção é mover para a válvula TD ao segundo minuto também ainda não não há nenhuma válvula aberta e a minha ação nesse segundo minuto é abrir a válvula DD e então só a partir do terceiro minuto é que ela está aberta ou seja demora um minuto a percorrer mais um minuto abrir qualquer válvula então e como é que foi feito isto portanto eu tive várias abordagens diferentes durante a live tive uma abordagem que depois escrevi e voltei a escrever ainda pois para a parte 2 basicamente a primeira parte é mais ou menos o código que estava na live conseguiu encontrar a solução ao fim de 15 minutos depois de escrever um pouco e melhorar essa primeira parte consegui ao fim de acho que era sete minutos e agora com a forma como está final ela ela já calcula penso que praticamente instantaneamente portanto o go-run esta esta Oi não é este mas esta última parte a primeira parte está em 117 mil e segundos a segunda parte já já precisa de seis segundos para para chegar à solução mas vamos ver uma coisa de cada vez portanto a primeira parte está quase instantânea bom então como é que nós resolvemos a primeira parte então este parcing puto vai nos dar uma lista de válvulas sendo que essas válvulas basicamente vamos ter um mapa de tringos para flores ou seja um mapa em que diz que a válvula a a tem um vazão de n e temos também um mapa de conexões em que da válvula a a dá-nos uma lista das outras válvulas adjacentes então basicamente é isto que temos de fazer ou seja por cada linha fazer o parsing não é muito diferente dos outros dias então não vou entrar em muitos detalhes diferentes dos outros dias é o que vem depois então a abordagem inicial que eu tive era fazer um depth first ou seja procurar em profundidade isto é seguir um caminho até ao final e ver quando é que foi total pressão liberado e depois voltar a trazer por todos os forques então ir por todos os caminhos possíveis e liberar a pressão essa solução pura é impossível é provavelmente demora o tempo todo o universo a calcular mas existe uma técnica que se chama memoization que eu acho que na verdade memoization deixa eu ver se esta se existe um termo em português para isto que eu saiba não mas é memoization é uma espécie de cache ok o que é que isto significa em vez de continuarmos a percorrer todos os caminhos percorremos um caminho apenas se não vimos esse caminho antes numa fase anterior eu então esse memoization eu já vou mostrar um exemplo que ele continua a ser muito útil para para todas as outras implementações mas basicamente é um sistema de cache verifica se eu já fiz aquele caminho e se eu já fiz ele sai e não precisa de voltar a entrar lá para dentro dos caminhos portanto cache para o estado ou seja se aquele estado já se repeteu não preciso de verificar eu já vou ver exatamente o que é que é um estado outra coisa que eu não considerei nas primeiras abordagens mas foi essencial para fazer a parte 2 e e abordagem atual foi pensar que nós não precisamos verificar todos os caminhos e todas as idas a todos os caminhos e todas as formas e na verdade nós não precisamos sequer verificar todas as válvulas de considerar todas as válvulas nós só precisamos de considerar as válvulas que têm uma vazão maior do que zero e as outras são irrelevantes quando eu digo irrelevantes não são irrelevantes do ponto de vista do tempo em demora passar um caminho nós podemos ter que passar por elas mas nós temos fazer uma abstração que é o que faz esta função aqui a estas duas portanto a primeira coisa é eu vou considerar apenas as válvulas que não não têm uma vazão zero tanto tem uma vazão positiva e é isto que está aqui basicamente o mapa de inteiro de um mapa de string para inteiro string é o nome da válvula e o inteiro evasão e depois aquilo que eu preciso de calcular é a tal abstração é encontrar as distâncias de cada válvula a todas as outras válvulas e para isso eu não vou considerar todas as válvulas mas vou considerar todas as válvulas que tem uma vazão maior do que zero e para fazer isso eu vou fazer aqui por cada válvula fazer esta chamar esta outra função relação que é o Compute Distance to all ou seja calcular a distância desta válvula origem para todas as outras e a forma como eu faço isso tem aqui um é uma é uma forma um pouco difícil mas basicamente vou vou manter uma fila uma pifo first in first out uma fila normal e vou calcular todas as distâncias para todas as para todos os nós para todas as válvulas e eu vou calcular só aquelas que têm uma distância e não é grande o suficiente e vou considerar também onde é que isto estava eu vou vou considerar ou seja para cada distância começando uma distância zero e cada ciclo deste representa as válvulas são um passo de distância a um passo de distância o que é que eu posso ver adicione numa lista temporária os próximos pontos que eu posso posso ver e vou vou assim andando passo a passo afastando-me do ponto inicial e vou calculando as distâncias se eu ainda não vi essa distância isto é se eu ainda não vi essa essa válvula adicione aqui é um mapa de distâncias que eu quis deixar aqui se eu já vi se ela já está calculada a distância que é mais curta portanto se eu já cheguei a esta válvula já está considerado caso contrário eu considero a na próxima iteração e e é assim que eu calculo as distâncias se quiserem ver melhor o código para compreender melhor o que está lá como sempre está no github então aquilo que eu tenho calcular é um mapa das distâncias ou seja tem um mapa de string da origem para um mapa de string de todas as distâncias possíveis pode parecer um pouco complexo mas é foi aquilo que foi necessário não esquecendo que apesar da distância a não estar incluída aqui neste nome empty eu só estou a considerar as válvulas que tem uma vazão maior que zero diz no enunciado que a válvula a a é a válvula inicial e que ela tem uma vazão menor do que zero ela tem uma vazão de zero mas eu preciso de adicionar aqui às distâncias porque eu preciso de sair dessa válvula e então eu preciso de a considerar e depois o que é que é feito eu criei então o tal objeto de cache que eu falei em que algumas destas coisas a maior parte são imutáveis ou seja estes minutos são os 30 minutos que eu tenho estas distâncias e as os as vazões que eu preciso de calcular guardeias aqui na cache mas eu não vou precisar de atualizar aquilo que eu vou sim precisar de atualizar é este state max pressure ou seja para cada estado eu vou guardar qual é o máximo da pressão que eu consegui atingir com aquele estado e o que é que significa um estado um estado basicamente são as válvulas que eu já abri e eu vou calcular para vários caminhos de até abrir aquelas válvulas por exemplo eu podia abrir a válvula a b e c ou que abrir a válvula c b e a abri-las de formas diferentes mas dentro desta função que eu já vou ver dentro desta função eu vou calcular todas essas formas e guardar qual é que foi a maior que me deu qual é que foi o caminho portanto para aquele estado qual é que me deu a maior pressão então vamos analisar o que é que esta função faz este fdsfs que novamente é bastante complicado eu gastei algumas horas para resolver este este problema eu vou tentar simplificar aqui de alto nível DFS é depth first search ou seja busca em profundidade normalmente comparamos busca em largura e busca em profundidade da mesma forma porque elas são mais ou menos equivalentes em termos de complexidade neste caso busca em profundidade é o preferido porque a profundidade vai ser no máximo o cada minuto a cada minuto eu vou entrar em um nível e eu no máximo tenho de 30 minutos ou seja o nível das profundidades é bastante curto é bastante finito então por isso é que um DFS é apropriado então o que é que eu preciso fazer este DFS vai ter qual é o caminho que eu já fiz até agora e neste caso a ordem interessa e vai ter o estado do das válvulas o estado é quais é que já elas estão abertas ou não na verdade eu poderia até usar apenas uma das variáveis podia só usar o pé porque o estado dá para inferir a partir do caminho basicamente este estado é uma forma ordenada é uma string das válvulas ordenadas para que percorrer o caminho ABC e BCD e CBA tem o mesmo estado mas são caminhos diferentes então aquilo que eu faço é para este estado calcular qual é o flow total se eu ficasse neste estado ao fim dos 30 minutos quanto a quanta pressão eu tinha conseguido liberar na verdade se chamar total pressure eu vou alterar aqui total pressure ou seja ao final 30 minutos quanto é que eu teria liberado e como é que eu calculo isso por cada elemento no caminho eu vou calcular qual é a distância desse caminho portanto qual é a distância do ponto inicial até esse caminho ou seja eu vou entrando pelo ponto inicial e dado este pé e até ao caminho até a válvula V então considera a distância que me dá um número de minutos até essa válvula mais um que é o tempo de abrir a válvula e então eu vou andando assim no caminho e vou vendo quanto tempo é que me deu até abrir a válvula e o conto o vazão dessa válvula vezes o número de minutos que me restam até ao final da simulação até os 30 minutos e então percorro todos os caminhos e dou esse esse resultado que é que é a pressão total digo também quantos minutos é que me faltam por exemplo se e acho que aqui no exemplo isso acontece que é eu não preciso de abrir todas as válvulas ele chega por exemplo aqui ao minuto 24 você abre a válvula CC e depois eu não abre mais nenhuma válvula então eu vou vou considerar todos os caminhos mesmo que ainda hajam outras válvulas vou considerar o que é que acontece se eu abrir apenas até aquela válvula o que é que se eu parasse naquela válvula o que é que aconteceria até o final da simulação então esta função calculei total pressa ao dar-me sempre qual a pressão total o caso eu tenha seguido aquele caminho e tenha parado naquele caminho e novamente então quantos minutos é que iriam faltar em que eu iria estar parado em fazer nada então esse calculei total pressa é isso que faz continuando então tendo o o a pressão total aquilo que eu vou ver primeiro é se na minha queixa se eu já vi este estado caso eu tivesse visto esse estado e o valor guardado seja maior do que a pressão total que eu calculei com este caminho então vou dar um retorno vou sair antes não preciso continuar a computação porque eu sei que para aquele estado eu já consegui um resultado melhor então saio antes caso contrário eu atualizo então o meu estado caso o estado não exista ou caso o estado tenha um valor pior eu atualizo com o valor atual e então aquilo que eu faço depois é verificar consoante a válvula onde eu estou agora quais são os outros caminhos possíveis neste caso eu vou considerar todas as outras válvulas que ainda não tiverem sido vistas o que é que isso significa este remaining na verdade nem devia estar aqui devia estar um ponto antes então o que é que isto significa eu vou ver todas as válvulas exceto se o estado já viu essa válvula por exemplo se eu estou na válvula D e eu consigo ver que da válvula D eu consigo ir para a válvula B portanto da D consigo ir para a B mas a B já foi aberta então eu não preciso considerar esse estado não preciso voltar atrás porque eu sei que já abri então posso não verificar isso para para então dentro deste por aquilo que eu vou fazer é chamar o DFS para o caminho onde eu estava adicionando o ponto portanto adicionando um ponto novo um ponto novo que ainda não foi aberto ou seja estou no caminho com N válvulas em que eu já abri a válvula já abri a válvula A B e a C e agora vou considerar o que é que acontece se depois destas válvulas eu abrir a D o que é que acontece eu abrir a E o que é que acontece eu abrir a F e então vai ser feito assim a procura em profundidade e eu vou então guardar essa esse resultado e se o resultado for maior do que o resultado que eu já tinha então atualizo no final então guardo qual é o tamanho máximo e isto aqui é o resultado para a parte 1 e a parte 2 foi aquilo que acabou por complicar o resultado bastante as contas que ele diz que ok agora imagina que imaginamos que demoramos quatro minutos para ensinar um elefante a fazer a escolha ótima a fazer o mesmo que nós fizemos e se nós ensinarmos um minuto quanto é que tendo dois portanto duas pessoas a ligar válvulas ou duas entidades a abrir e a fechar válvulas ou só abrir válvulas se fôssemos dois quanto tempo é que demoraríamos no tempo restante ou seja demoramos quatro minutos ensinar um elefante temos 26 minutos de sobra então eu e um elefante a trabalhar juntos por 26 minutos qual é a maior pressão que os dois podem liberar então aqui novamente foi preciso ter uma uma abstração porque é assim eventualmente os dois podem percorrer o mesmo caminho e então se não fizéssemos a abstração dos caminhos nós pedimos e foi o que eu tentei fazer sobrepor muitas opções qual é a abstração essencial aqui é que se nós não consideramos os caminhos como os os túneis entre as válvulas mas consideramos um caminho como a ordem em que as válvulas foram abertas ou seja no final quais são as válvulas que cada um deles abriu obrigatoriamente esses dois caminhos vão ser exclusivos porque se eu abrir uma válvula o elefante não a pode ter aberto e vice-versa então basicamente aquilo que foi feito foi exatamente a mesma coisa da primeira parte com as mesmas funções com o mesmo dfs mas desta vez aplicando um cast de 26 minutos e a coisa importante foi chamar esta findmax exclusive pair portanto aquilo que eu vou fazer é dentro disto eu vou considerar todos os estados que estavam na minha lista de estados previamente guardados lembrando que um estado são quais for quais são as válvulas que eu abri qual foi o caminho quais são as válvulas que eu abri quanto é que foi a vazão então aquilo que eu preciso considerar é eu preciso considerar estados que não sejam sobrepostos em que as válvulas de um não podem aparecer nas válvulas do outro e somar as duas porque se eu tiver se eu tiver aberto as válvulas A e B e C eu liberei um máximo de vazão de 40 por exemplo se eu tivesse aberto as válvulas E F e G tinha aberto 60 como estas válvulas são mutuamente exclusivas eu posso somar as duas isso vai me dar a vazão total então é isso mesmo que eu faço para uma para todas as combinações estado 1 estado 2 pressão 1 e pressão 2 eu verifico se elas são sobrepostas ou não e se não forem sobrepostas eu somo a sua pressão e vejo então qual é o máximo das somas destas pressões como os estados já foram bastante reduzidos com o memoization então eu vou ter aqui um número grande mas bastante finito e então com estas abstrações todas é possível calcular em 6 segundos então é possível foi difícil se tiverem alguma dúvida desta explicação por favor escrevam nos comentários este foi o dia mais difícil então se como eu acharam muito difícil ou se não conseguiram chegar uma solução também não há problema é normal a ver assim um dia mais difícil e eu infelizmente também acho que este não foi o dia mais difícil de todos os que ainda irão existir mas certamente foi um dia bem difícil da minha parte é agradecer se gostaram já sabem o que fazer e até ao próximo dia obrigado